Olha o Iate Clube de Aracaju, ali na mesma curva, na mesma curva. Ô meu caro Marcos Conto, deram um pé, pé, pé na curva do Iate e foi, bota no ar a matéria. Alta velocidade ou distração? Ninguém sabe ainda precisar o que aconteceu aqui na Avenida Beira Mar, na zona sul de Aracaju. Na curva do Iate, como é conhecida. Um veículo de cor prata, um Gol, veio aqui por esta via, assim como este ônibus. E ao chegar exatamente aqui, teria sobrado e batido nessa estrutura metálica, que a priori está previsto para a instalação de uma fiscalização eletrônica da SMTT de Aracaju. O proprietário do veículo, ao bater nessa estrutura, ficou preso ao cinto. Populares que passavam pelo local, prestaram assistência e o conduziu até o hospital mais próximo. Agora, o que chama a atenção é se algum carro, algum motorista, vier do sentido centro Atalaia e se deparar com essa lança. Assim, podemos considerar a estrutura neste ângulo pode não só danificar o carro, como levar à morte de uma ou várias pessoas que vierem nesse trajeto. Devia ser removido, urgente. Entra um carro verde, pode bater, outra pessoa aí, acidente. É, alguma pessoa está aí, se bater, cair do outro lado também, morrer. Isso que pode acontecer. Uma coisa brava, né? Pode ter uma fatalidade, qualquer coisa aí, é bom regularizar isso aí, né? Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Com imagem de Fábio Jassiuk, Marcos Couto, da Avenida Beira Mar, curva do Iade Clube, aqui em Aracaju, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. 6 e 14, o lugar ali é muito bom, é muito gostoso. Agora, infelizmente, muitas pessoas fazem daquela curva ali uma curva perigosa, mas também tem muita participação, lamentavelmente, de alguns motoristas, né? Então, vamos lá.